E aí, beleza? Acabou de chegar pra mim aqui essa encomenda aqui, eu vou já abrir ela, mas antes de abrir eu quero falar dessa câmera bem aqui que eu tô filmando, aproveitar e fazer um mini review aqui, porque é legal você fazer um review logo já colocando o produto em prática, né? No caso aqui, essa é a Zoom Q2N 4K. Ela é a versão mais nova, né? É a versão aprimorada dessa daqui, ó. Essa aqui é a Q2N antiga, né? A tradicional, né? É a Q2N normal. Essa que tá filmando é a 4K. E esse vídeo tá sendo gravado em 4K, mas aí você me pergunta, ah, Zé, mas quando eu clico aqui no YouTube, nas opções de resolução, só aparece 1080. Por que que não tá aparecendo 4K? Já que tu tá dizendo que esse vídeo aí foi gravado em 4K. Veja bem, não necessariamente eu preciso, eu tenho que usar o tamanho 4K pra aparecer o 4K aqui pra você ver nessa resolução ultra mega definida, né? Uma visualização em 1080 já é ótimo pra você, mas qual seria uma segunda vantagem do 4K além do seu grande tamanho e alta resolução? O grande lance é porque você vai trabalhar com uma imagem maior. Então, no caso aqui, eu tô trabalhando com um projeto em 1080, né? Que é o tamanho Full HD, porém com uma imagem em 4K. Qual é a vantagem disso? A vantagem é eu poder fazer reenquadramento, ou seja, é eu dar um zoom sem perder a qualidade da imagem. E assim eu posso simular como se eu tivesse duas câmeras ou mais, entendeu? Eu não preciso, nesse caso, de uma segunda câmera pra dar um close, porque quando eu coloco essa imagem pela metade do tamanho, ou seja, o 4K, quando ele fica na metade do seu tamanho, ele fica um 1080. Ou seja, é como eu já dar um zoom de uma imagem que já tá grande, ou seja, eu não tô vendo ela no tamanho normal. Se você mexe um pouco com o Adobe Photoshop, eu acredito que você já deve ter passado por aquela situação do tipo, abriu uma imagem, né? E aí tem lá a opção, vê em tamanho real. Aí, pum, aparece aquela imagem e você vê só o olho do personagem, porque a imagem tá muito grande, ou seja, ela tá muito maior do que a tela, bem maior do que o próprio monitor. Aí você vai tirando o zoom, né? Pra poder ver a imagem. Então, você tem uma imagem grande ali. Do mesmo jeito, é a imagem em vídeo 4K. Você pode usar essa imagem grande pra dar um crop, né? Ou seja, dar um recorte ali e ter a imagem com um zoom, porém, sem perder a qualidade da imagem. No mais, essa câmera, ela veio com alguns aprimoramentos, porque a Q2N, dependendo da posição que você está filmando, dependendo de como a luz está vindo, né? Ela pode gerar um efeitozinho de... Na verdade, é um efeito halo, halo, né? Que é aquela imagemzinha, aquela sombrazinha da luz. Algumas pessoas se incomodavam e tal. Eu achava legal, né? Eu sempre achei bacana aquele efeitozinho que a luz dá na lente. Pra isso não ocorrer, as câmeras profissionais, né? Utilizam um acessório chamado parasol. E aqui na Q2N, ela veio com um parasolzinho, ó. Eu vou tirar o parasol dela aqui. Olha aqui o parasol, ó. Então, é um acessório que você vai encaixar na lente aqui, ó. Só que no caso aqui, a Q2N tradicional, não vai dar pra encaixar aqui, né? Porque ela não tem o encaixe. Mas essa aqui já tem o encaixe. Nesse caso aqui, ele não tá... Pode ser que você nem perceba a diferença aqui colocando ou tirando o parasol. Não sei se aquelas lâmpadas ali estão dando algum efeito de... Chama de efeito de flare, né? Na lente. Mas, enfim, é uma excelente câmera. A imagem realmente está bem superior. E eu acredito também que deve estar superior também à imagem da Q8. Eu ainda não testei a imagem dela lado a lado com a Q8. Essa aqui é a top de linha da Zoom. Essa aqui tem muitos recursos. Aqui você pode colocar o plug P10 XLR aqui dentro. Ela já recebe... Ela também manda 48 volts pra um microfone que seja condensador. Você pode também gravar utilizando os microfones XY daqui de cima. Você pode trocar essa cápsula do microfone por outras, como a do Shotgun aqui, ó. Olha o Shotgun aqui, ó. Eu posso colocar essa cápsula aqui, entendeu? Então é uma câmera realmente muito versátil. Você pode gravar simultaneamente tanto os microfones como as entradas aqui, entendeu? No caso aqui, a Q2, ela só vai gravar o microfone aqui, que é esse que está gravando a minha voz nesse momento. Mas se eu plugar uma entrada de áudio nela aqui, ela vai anular o som desse microfone que está captando. Beleza? Q2N 4K. Uma excelente câmera pra você gravar sua banda, gravar seus ensaios. Ela não distorce o sinal. Aqui eu deixei o áudio em automático, mas você pode colocar ela em manual e ajustar o ganho do microfone. Você pode filmar ali em cima o baterista esmurrando a bateria. Ela não vai distorcer. Beleza? Vamos abrir aqui a encomenda que acabou de chegar. Pera aí, o celular está só disparando aqui. Deixa eu botar esse bicho pra cá. Olha a encomenda, gente. Chegou, coisa legal. Esse aqui não foi o que mandaram pra mim, não. Esse aqui eu comprei, tá? Eu posso até logo adiantando isso pra você. Porque às vezes você pensa assim, ah, o Zéu acabou de receber coisa, é a coisa que mandaram pra ele de graça. Por conta dos patrocínios e as parcerias que ele tem. Não. Isso aqui foi eu que comprei mesmo. É um investimento pra cá, pro estúdio. E vamos abrir aqui, vamos fazer uma incisão, né? Falar que nem médico. Tô com medo de... Vamos abrir aqui, bonitinho. Opa. Ela já tá aparecendo aqui. Eita, meu Deus. Não dá vontade de rasgar logo tudo. Porque a ansiedade é grande. E eu tenho medo de ficar nessa ansiedade expectativa. E essa bicha afiada aqui. Sai, sai. Meu Deus do céu. Cadê? Olha... Olha aí, galera, ó. Isso aqui é mais uma ferramenta aqui pra gente fazer nossos vídeos. Olha aí, olha que legal. Uma câmera pra gente fazer nossos vídeos aqui pro YouTube. Só que agora com mais qualidade. Eu vou procurar fazer alguns vídeos também com câmera dupla. Agora que tem essa daqui e a outra que eu já usava, né? Que é a Canon T5i. Eu tenho algumas lentes ali também pra fazer as combinações aqui das imagens. E essa daqui é a Canon 80D. Uma câmera já bem mais avançada. Me custou uma grana, mas é um investimento aqui pra gente. E a gente vai abrir aqui pra ver. Isso aqui eu comprei com uma amiga minha lá de São Paulo. Ela tem uma loja. Quem quiser comprar a câmera, eu recomendo altamente, tá? Eu já compro com essa amiga minha. O nome dela é Eliane. Eu comprei a minha T5i. Comprei as lentes. Olha ali, ó. A T5i, ó. Essa é a câmera que eu gravo os vídeos atualmente, tá? Com essa lente aí, ó. Eu comprei essa lente também com ela. Mas aquelas outras ali que tem uma ali em cima, ó. Tá vendo? Tem três ali perto do pedal Genesis ali, ó. Então, todo esse equipamento eu comprei com ela. Uma pessoa altamente de confiança. Já comprei muito equipamento com ela e eu recomendo. Não é pra ligar e ficar enchendo o saco, não. Porque tem gente que é mala, né? Pega o contato dos outros e fica depois enchendo o saco. Nem compra, nem faz nada e fica lá enchendo o saco da pessoa. Beleza? Mas eu acredito que vocês... Acredito que não vai ter nenhum mala aqui que vai fazer isso com a moça lá, não, né? Então, aqui o carregador da fonte. A fonte também. Eu também pedi, eu comprei também um acessório que liga a câmera direto na tomada. Assim eu não preciso ficar dependendo da bateria da câmera. Porque o que acontecia muito comigo era o seguinte. Eu tava gravando aqui, às vezes gravando minhas videoaulas lá dos meus cursos e tudo. E no que eu tava gravando, de repente, a bateria pá! A câmera desligava. E eu ficava no vá. E tinha que esperar a bateria carregar novamente pra voltar a gravar. Aí eu já tinha perdido o pique, entendeu? Então, eu comprei um adaptador que você liga direto a câmera na tomada, entendeu? Então, tá aqui, ó. Deixa eu virar aqui novamente. Aquela peça ali embaixo que tá com a flanela verde. Eu dobrei ela assim porque ele faz um barulhinho. E às vezes entrava no microfone da Zoom. Eu tenho um microfone da Zoom que é esse daqui, ó. É o H5. Esse microfone, ele é muito sensível, cara. Então, o barulhinho do relé da fonte fazia barulho aqui. Então, a câmera fica ligada direto na tomada. Ela não desliga nunca. A única hora que ela pode se reclamar de alguma coisa é se o cartão de memória encher, tá? Então, aqui a bateria da câmera. A alça, tudo novinho. Tudo lacradinho. É produto novo, tá? Lá não vende nada usado, não. E aqui a nossa máquina. Eu comprei ela sem lente. Eu comprei só o corpo. Beleza? Então, vamos abrir aqui. Essa câmera... Ó, eu não sou nenhum profissional assim pra fazer review de câmera, tá? Se você quiser saber mais sobre câmeras assim, eu aconselho você dar uma pesquisada no YouTube sobre reviews de câmeras assim. Tem uma galera aí que manja muito. Eita, bicha bonita, rapaz. E leve. Olha, gente, pega na mão aqui, chega a bicha, chega e encaixa direito. Olha ela aí, ó. Aqui na frente, aqui onde vai entrar a lente, ó. Tem que deixar fechado. Show, show. O visorzinho aqui, ó, que sai e vira pro lado de lá, que é pra gente ficar se olhando, né? E é isso. Cara, aguarde os próximos vídeos que agora já vai vir com a qualidade mais bacana. Eu não sei se tu chegou a ver alguns vídeos que eu fazia de... Abrindo, fazendo unboxing, aí eu botava pertinho aqui assim pra mostrar. Aí a câmera demorava pra fazer a leitura do zoom, do foco, né? Pra focar mais perto. Então essa daqui, ela já vai ter um foco já bem mais inteligente. Bem mais rápido e bem mais efetivo. Beleza? E a câmera que eu tô gravando aqui é a Q2N. Excelente câmera aí pra fazer vídeo rápido. Que não tem esse negócio de foco. Porque, ó, existe uma diferença. Você pensa, ah, mas claro que essa que tu comprou aí é melhor do que essa zoom Q2N aqui. Existem diferenças. São estilos de imagem diferentes e proposta de trabalho diferente. Essa aqui é porque eu quero o lance do foco, dando uma ênfase no primeiro e segundo plano. Já essa daqui não. Essa aqui é mais do tipo plug and play, entendeu? Apontou, tá gravando, entendeu? Não tem ajuste, entendeu? Então, pra vídeos assim como esse que eu tô fazendo agora, abrindo e tal, que precisa de uma imagem já bem mais ampla, né? Um campo de visão já bem mais aberto. Essa aqui é muito melhor pra fazer isso. Ah, mas tu poderia comprar uma 10, 18 pra tua Canon. Cara, mas essa aqui ela é portátil, cabe na palma da minha mão, posso levar ela até no bolso, entendeu? Então já é muito mais prático pra esse tipo de captação de imagem, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço. Tudo de bom. Fica com Deus. Valeu!